E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar Nascar Heat Evolution Victor Lane, o novo jogo da Nascar. Vamos lá então, vamos escolher um carro bacana. Esse jogo tem vários carros legais, o design está muito lindo, muito bacana. Fica até difícil de escolher um. Aliás, são 40 carros, né? Vamos lá, vamos escolher um para a gente correr agora? Vamos embora. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. GMS, Racing, Ben Kennedy, deixa eu ver aqui, Kevin, Kevin Havik. Acho que eu vou nesse aqui, eu vou com Danny Halley, Joy Gibbs Racing. Vamos lá então, gostei desse carro, achei bacana, Toyota. Vamos escolher a pista, tem Atlanta, tem Coca-Cola 600, tem Daytona 500, Dover, Kansas, Texas. É, só tem essas. Vamos lá então. Eu vou aqui na Coca-Cola 600, Charlotte. Bora. Eu vou jogar com a minha Logitech G27, esse magnífico volante, que tem um Force Feedback excepcional. Bora. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. E compartilhe no Facebook com seus amigos. Primeira volta, estou em 40º lugar. Tentar pegar um espaço aqui, um vácuo da galera e sair passando todo mundo. Claro, com muito cuidado, né? Porque qualquer vacilo, se eu correr muito nas curvas, eu vou acabar batendo. Interrapando. O cara me fechou bonito ali. Olha só como é que eles fecham, cara. Não deixa ninguém passar. Vou dar uma forçada aqui. Bora no Cookpit. Já é a segunda volta, estou em 25º lugar. Olha, ai, cara. Ai, que droga, mano. Terceira volta. 24º. Rapaz, o Patrick, ó. Quase que ele roda ali e me tira da pista também. 23º. 22º. 19º lugar, hein. Vamos lá. Terceira volta. Aqui na Coca-Cola 600. Partindo para a quarta volta. Partindo para a quarta volta. Décimo sexto. Décimo sexto. Está vendo? Está vendo? Tem que tomar muito cuidado na curva. Se acelerar demais, você bate na mureta e acaba perdendo tempo. Estou tentando não bater em ninguém, nem encostar em ninguém. Quero fazer uma corrida limpa. Vou tentar aqui vir para fora. Vamos lá. Décimo segundo lugar e a quinta volta. Sou muito fã dos jogos da Nasca. Eu comecei a jogar jogos da Nasca desde o Playstation 1. Na época do Playstation 1. Aí eu já sou fã desde essa época. E vamos lá. É a sétima volta. Estou em décimo primeiro lugar. Estou em décimo primeiro lugar. Estou em décimo primeiro lugar. Oitava. E última volta. Ah, não. Não no lugar, não. Estou em décimo. Estou em décimo primeiro lugar. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like, o seu comentário. E tem também um canal parceirão do Luan Game. Que é o AP Gameplays. O link está na descrição do vídeo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.